Música Fala galera, beleza que to falando com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, to aqui com mais um vídeo de Windows Phone pra vocês E já aberto aqui, o Brothers in Arms 3 É o jogo da Gameloft, uma franquia que se passa na Segunda Guerra Mundial E eu vou estar mostrando pra vocês esse jogo aí que tá muito épico É um jogo de tiro, obviamente, na Segunda Guerra Mundial Deixa eu baixar um pouco aqui Quando tiver já lá no tiroteio, eu coloco de volta pra vocês Aqui tem um chat, onde o povo conversa de boa, vocês podem conversar à vontade aqui Pode até falar palavrão, vocês tão vendo aí Eu não sei se isso aqui dá ban no jogo, sei lá o que acontece aí Então, quem que é esse cara aqui? O nome dele tá aqui em cima, ó Cole Wright É, pronúncia em inglesa Tem uma notificação aqui Do, do Gameloft Acho que vai abrir a internet, é Não quero ver a internet, por favor Tem fora, apoio ao cliente, baixar mais jogos de graça Esse jogo é de graça, um ótimo jogo De FPS de graça FPS não, né Porque FPS é a primeira pessoa Esse aqui é a terceira pessoa Vamos mostrar aqui as conquistas Que você pode ganhar no jogo Aí, receber, ó Eu já fiz essa conquista, então apertei receber e ganhei uma graninha ali Foi só quando fiz o tutorial que eu não jogo muito esse jogo mesmo É, e tem aqui a parte do VIP Eu acho que é pra vocês comprarem VIP, obviamente Tem a loja onde a gente pode comprar soldados, armas, kits, consumíveis Que é bala, granada, medkit, essas viagens aí E o VIP também As armas, como todo mundo sabe que na segunda guerra mundial não tinha essas armas novas É, que a gente usa lá no point blank Só tinha essas armas velha mesmo, pra caralho Eu não gosto dessas armas em outros jogos Mas aqui ela meio que combina É, eu gosto mais de usar aquela arma aqui A última que eu mostrei ali Essas armas são muito boas A arma mais conhecida que tem aqui é essa aqui, ó A AK-47 Eu acho que essa daqui algumas pessoas conhecem também Mas, vamos passar pra outro lugar A loja já mostrei É, não tem mais nada aqui pra mostrar Tem, é, tem esses, esses eventos aqui que acontece Mas, o que vocês querem ver? O jogo, né Vocês vieram pra cá e querem ver o jogo Vamos aqui jogar Vai aparecer essas coisas aqui Opções, vamos ver o que tem nas opções Controle O que é que a gente tem? Controle sensibilidade Inverter o eixo do De olhar Se você apertar pra baixo Mirar pra baixo Ele olha pra cima Essas viagens aí que todo mundo troca em jogos Aqui tem os controles Eu gosto de tudo normal mesmo Aqui tem pra canhoto Sei lá Sei lá o que esse é pra canhoto Esse aqui tem o dividido Você anda na tela toda Esse aqui é o dois Você anda nessa parte toda aqui Em qualquer lugar você anda E aqui é só pra tirar Eu gosto de tudo normal Sensibilidade normal também O idioma Você pode alternar aí O que você quiser O áudio Você mexe à vontade Conectar aqui Eu acho que é facebook É isso mesmo Facebook Vamos voltar Soldado Vamos ver o que é que tem o soldado Aqui tem o soldado Que você libera durante o jogo Deixa eu ver Deixa eu ver O que é que tem aqui Melhoria James Graham Eu não vou fazer melhoria nele não Desculpe Mas vamos pro próximo A arma tá equipada Vamos lá M1 grande Essa arma aqui Eu acho que todo mundo conhece também Acho que ela tem na maioria dos jogos Mas vamos dar um próximo também Vou mostrar pra vocês Olha eu ganhei um kit médico Vou mostrar pra vocês a campanha Vamos lá Equipar meu rifle E vamos nessa fase aqui Que eu não consegui Chegar Não Vamos na primeira fase Que eu não quero dar spoiler pra ninguém Vamos voltar aqui Confidencia Volta Acho que aqui é a primeira fase Capítulo 1 Vamos aqui Primeira fase Beleza Olha aí Eu gastei um Daquela energia Olha aí Vamos ler aqui rapidão Aqui tem nossos O que a gente tem que fazer Pra fechar a fase com 3 Com 3 estrelas Matar Mais de 70 PS Acho que PS Significa precisão Um tiro na cabeça Um headshot E liberar Liderar sua equipe Pelo vilarejo ocupado Tem que passar de fase Simplesmente Recompensa 20 bagulhinho desse aqui Que é o dinheiro do jogo Correndo por fora É o nome da fase E aqui tem a história Eu não gosto de ler a história Então Vamos lá Olha eu vou deixar Vocês verem Essa abertura Parece que está Meio largado Mas é assim mesmo Não vira Ah isso aqui vai demorar Pacas Vamos sair logo daqui Eu vou mostrar o gráfico Para vocês Olha o gráfico do jogo Olha aí Olha os nazistas Conversando Esse Jacob Hall Aqui é um Um amigo nosso Vamos dar um tiro logo Na cabeça daquele otário Ali Já foi Eita Aí beleza Já dei um headshot Já liberei A primeira missão É Como se fosse missão Olha aí Vamos encostar aqui Já meter bala naqueles trouxas Olha lá Nossa Deixa eu abaixar Que está alto Pacas Uma das piores coisas Que tem É quando você está aqui Abaixado E você coloca para frente E o personagem vai sozinho Ele pula aqui Olha aí o tanque Esse tanque é amigo E aquele tanque que está vindo lá Atrás é inimigo galera A gente tem que pular Essa parte aqui E pegar uma bazuca Que está aqui para frente Vamos rápido A gente tem que ser ligeiro aqui Se não o tanque derruba a gente Olha lá Olha lá Câmera lenta Nossa Vamos abaixar Pegar a bazuca E aqui A coisa da bazuca está aqui do lado Agora A gente não pode deixar o tanque atirar Mira rápido E bala Já era Já era Vamos agora Esperar ver se Para ver se Olha lá Está vendo aqui os federninhos Aqui ó Vamos meter bala já neles lá Já é Toma tiro E o ruim dessas armas aqui Antiga que não tem aquelas red dot Aquelas miras boas Que a gente usa no modern combat E está meio acostumado já com elas E fica meio chato de jogar O cara toma um tiro na cabeça Não morre Olha isso Essa cena é uma das cenas mais bonitas Do que tem no jogo Quando a bala sai da arma E a câmera vai junto Olha lá Aumentei bala Vamos dar uma bazucada Olha o seu fiato Olha o cara Toma um tiro de bazuca E não morreu Olha aí galera Já passamos de fase Vocês verem que As fases são bem pequenas Meu celular está mais quente Que fogo As fases são bem pequenininhas Para o jogador não se prender aqui E não perder a graça Está aqui As fotos do jogo Vocês viram aqui Ele é gratuito Está só exibir Mas ele é gratuito Não vou desinstalar Porque eu não sou nenhum otário E está tudo aqui Ele é bem pequeno O jogo deve ter 100 MB Olha lá 20 MB Nossa Mas esses 20 MB É só o launcher Tipo o launcher do jogo E depois você vai ter que fazer um Vai ter que baixar já dentro do jogo Acho que eu não dei aqui Vamos dar 5 estrelas para eles Ótimo E enviar O jogo é muito bom Então tem que dar um hate com 5 estrelas Então galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa um like favorito Comenta o que vocês acharam aí Desculpa aí pela falta de vídeo no canal O vídeo vai ficando por aqui Falou e fui Galera Avisei aí para todo mundo No meu Skype Que no final de cada vídeo Eu vou divulgar dois canais Pode ser pequeno Pode ser grande Não importa isso Eu vou divulgar dois canais Em todo fim de vídeo Então se você quer Que seu canal seja divulgado Deixa seu Skype aí nos comentários Ou então mesmo Me adiciona Meu Skype está sempre aí Na descrição dos vídeos Meu Twitter Meu Facebook Tudo aí está na descrição dos vídeos Deixa lá E fala para mim Que você quer ter seu canal Divulgado aqui no fim E falou Que você quer ter seu canal E você quer ter seu canal E você quer ter seu canal E você quer ter seu canal